Olá, pessoal! O avanço da vacinação está muito próximo do momento em que poderemos estar todos juntos novamente. Pensando nisso, a Secretaria de Cultura abre inscrições para suas oficinas culturais. Mas calma! As oficinas ainda não acontecerão no seu formato presencial. As aulas serão realizadas de forma online através de transmissão ao vivo e, quando permitido, aí sim no formato presencial. As inscrições estarão abertas a partir do dia 5 de julho no site do Cultura Online. No total, são 28 opções de oficinas de diferentes modalidades para todas as idades. Para se inscrever, é necessário fazer o cadastro do aluno e enviar os documentos CPF, RG e comprovante de residência digitalizados. Mas atenção! Se for menor de idade, precisará enviar também documentos de seu responsável legal. Saiba mais um pouco sobre cada uma das oficinas no site da Prefeitura de Indaiatuba. Para mais informações, ligue para 3825-2056 ou 3936-2584.